E mais um vídeo e mais uma vez a gente está se aproximando do grande dia que é o dia da pescaria a gente está realizando aqui uma saga iniciante pesca praia e no vídeo de hoje a gente vai falar como que se organiza para saber o tempo, a maré, os ventos, se aquele dia que a gente escolheu vai ser um dia propício para a pescaria. Então nesse vídeo a gente escolheu o sábado que é o sábado que vem agora, hoje eu estou gravando no mês de junho, a gente vai escolher como parâmetro pra essa, pra nossa saga, pra o dia da pescaria, a gente vai escolher o sábado e antes disso a gente vai analisar se o sábado é um dia propício para a pescaria porque às vezes é um dia que você quer ir pescar, mas não é um dia propício para a pescaria, certo? Então lembrando que tudo que a gente vai falar no vídeo é uma previsão, certo? Que tudo pode mudar. Quando se diz uma previsão é que você está prevendo que vai acontecer alguma coisa quando você vê a moça lá dizendo a previsão do tempo, é previsão, a natureza pode mudar então hoje é dia 16, então a gente está planejando a pesca para o dia 19, são 3 dias então hoje a gente vai observar como que vai estar o tempo e se vai ser um dia propício porque se a gente observar que não é um dia propício para a pesca, a gente vai fazer outra atividade e selecionar outro dia para pescar, certo? Antes de iniciar o vídeo, eu vou fazer um pedido a você vê aqui na descrição e acompanhe todos os vídeos do iniciante pesca praia é uma saga, a gente vai estar colocando um link e pode ser que alguns desses vídeos da saga que esse é o vídeo 19, tem alguma coisa que você interesse e também você pode se inscrever no canal, se inscreva no nosso canal é só clicar no nome vermelho inscrever que aí você está inscrito pode ativar um sininho que vai receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo você vai estar recebendo então vamos lá, primeira coisa que a gente faz quando a gente vai pescar no nosso caso, essa é a nossa dica pra você é procurar algum site que fale sobre tábua de maré a gente, eu escolho esse site aqui que eu estou colocando aqui pra fazer a minha previsão se eu vou ou não pescar porque eu vou tentar pescar no sábado porém se as condições não for legal, interessante, eu não vou por exemplo, tá uma previsão do tempo que vai chover, trovoada, relâmpago não vou é um vento de 28, 29 km por hora não vou porque assim, por mais que a gente tenha a pesca praia como um lazer como a gente quer ir, se divertir, pescar então a pescaria ela não pode ser algo estressante pra você ela tem que ser prazerosa então a escolha do dia, a escolha do tempo, a escolha do vento a escolha do local que você vai pescar influi também no sucesso da sua pescaria, certo? então eu vou explicar e vou dizer qual o site agora que eu escolho então vamos lá eu já coloquei a miniatura aqui mas vamos agora trabalhar essa imagem o que que essa imagem vai dizer pra gente, certo? então é o seguinte eu vou deixar o link desse site aqui na descrição também e eu escolho ele mas existe outros esse foi a forma mais simplificada de entender como funciona lá em cima tem as datas você vai escolher a data eu vou colocar no sábado 19 depois que eu colocar lá eu vou clicar nesse nomezinho azul onde tem maré, certo? onde tá esse nome maré vamos lá, passar pra próxima página então, se você observar eu já mudei já tá selecionado lá em cima amarelinho é 19 sábado, certo? lá no canto esquerdo do vídeo tem lá natal por quê? porque é região que eu quero pescar então, se você vai estar em outro lugar acredito que o próprio sistema internet ele vai colocar se seu celular tiver adicionado seu computador a localização ele já vai colocar sua localização então escolhi dia 19 escolhi natal e agora vou clicar na partezinha azul que tem o nome maré, certo? então, a primeira informação que apareceu foi aí que sábado 19 de junho de 2021 amanhã será em natal às 5h28 o pôr do sol será às 17h certo? então ele diz que a baixa mar é de 5 horas pra mim pra minha pessoa eu gosto de pescar quando a maré começa a subir então, se a baixa mar é de 5 horas 6 horas da manhã é um ótimo um ótimo horário pra mim estar lá organizando meu material se eu puder chegar de 5 horas tudo bem mas 6 horas já é um assim um horário ideal eu vou pegar a maré subindo porque quando a maré tá subindo os peixes vêm pra comer certo? e será de 11h20 quando a maré tá cheia eu não gosto de pescar depois de 11h depois de 10h os peixes eles não gostam muito de comer isso é o que eu penso e assim pelos meus estudos é meu dia esse horário não é muito bom então vai ser um horário então eu vou ter uma pescaria de 6h até aproximadamente 10h eu vou escolher pela manhã certo? por quê? porque pra mim escolher a parte da tarde eu teria que ir depois das 5h então eu quero pescar pela manhã então vamos lá pra o gráfico então no gráfico abaixo ele apresenta a atividade do peixe certo? esses nomes vermelhos são quando a maré deu a baixa mar os azulzinhos é quando a maré tá alta então o período de 5h da manhã até 11h é o período que vai ter a subida da água existe uma previsão de atividade do peixe se você observar vai ser nesse horário tem 6 peixinhos então quando você tem 6 peixinhos pra esse esse site quando tem isso é uma atividade alta do peixe quer dizer que você vai pegar? não não quer dizer mas tá dizendo que existe uma previsão de grande que a atividade do peixe vai ser alta certo? então seria o horário ideal realmente você tá lá de 5h30 6h pra já estar se organizando que provavelmente essa atividade do peixe ela vai ser realizada entre 7 8h até 9h então depois você pega você pega sim porém a melhor o melhor horário seria esse entre 5h da manhã e 10h da manhã tem um pouco atividade de meio dia e depois só vai ter atividade às 18h então pra mim pegar pra mim pescar à tarde eu teria que ir na Baixa Mar 4h da tarde e pra pegar a subida pra pescar até 10h da noite certo? só que eu vou preferir pescar na parte da manhã porque a atividade também está boa ok? então esse gráfico a gente já desvendou outra informação que o site apresenta é explicando isso que eu falei atividade alta de 5h30 até 7h27 porém isso é uma previsão e geralmente se estende até 9h então por isso que é bom a gente estar cedo lá na praia certo? nesse dia eu estou falando no sábado 19 de junho porém você pode escolher vários dias lá no site atividade muito alta muito alta e atividade menores é aqui ele apresentou essa de meio dia certo? e de 17h até 19h teria outra atividade então o site ele também dá essa dica se você descer rolar a barra você vai apresentar para você os ventos se você observar dessa imagem o principal é esse número que tem 14, 14 23 e 18 isso é a previsão de velocidade dos ventos certo? então 14 dá para pescar legal então você tem 14 pela manhã aí você está vendo aí esse primeiro aí 14 e 14 aí tem 0 hora a noite está 14 6 horas da manhã é 14 o vento já quando ele coloca meio dia ele coloca 23 o vento 23 se der esse vento é muito vento eu já pesquei com 18 e venta muito a linha faz um bucho grande não é legal quando o vento está em 23 geralmente ele pode dar rajada de até 30 km por hora então é muito vento ou seja o sábado na parte depois de meio dia vai ser um dia com muito vento e na parte da tarde se você olhar 18 horas que é a outra atividade do peixe segundo o site está colocando vento de 18 km também é um vento alto para você pescar então pelo pelo que o site está prevendo pela previsão do tempo realmente a parte da manhã do sábado 19 de junho seria o horário ideal para pescar já depois de meio dia depois de 11 horas o vento vai começar a bater mais forte e assim incomoda dá para pescar dá mas incomoda o vento forte você tem que pescar com a linha mais fina você tem que pescar mais próximo da praia então o ideal é pela manhã então como vocês viram segundo o site que a gente se baseou para realizar nossa pesca o melhor horário do dia 19 seria pela manhã aí você vai dizer ah então vou pegar muito peixe vai estar legal é uma previsão certo faltam ainda três dias para o sábado isso é uma previsão porém quando você vai pescar é assim é essencial que você observe esse o mínimo de fatores que eu estou colocando o mínimo estou falando para você que é iniciante ah porque tem gente que olha pressão atmosférica olha a temperatura da água que eu olhei que vai estar 28 graus então tem pescadores que só saem para pescar se realmente vir que o tempo dá condições para pescar porque a pescaria de praia ela é difícil é uma pescaria que tem que ter muita técnica depende da isca da vara do anzol do tamanho do anzol da vara do local da pesca então assim a pesca praia ela é cheia dessas artimanhas então você que está iniciando a pesca praia sempre que for pescar faça essas observações é preciso certo é preciso que é para a sua pesta ser mais prazerosa por exemplo você vai escolher um dia que está dizendo que a atividade do peixe está baixa show de bola você vai mas aí você já vai vai sabendo que a atividade está pequena então o que eu pegar é lucro eu vou mais para a diversão para jogar para treinar arremesso para testar anzol para testar material então tudo que você pegar é lucro não quer dizer que quando tem muita atividade você vai pegar muito peixe porque além de ter atividade você tem que acertar o local tamanho do anzol a isca as valas as correntes onde está aquela corrente que o peixe está por ali então existe uma série de fatores porém friso e repito você tem que saber isso você tem que olhar é o básico para quando você vai sair para a sua pescaria então essas dicas foram eu dei a dica de um de um site só que tem vários certo então não esquecendo que aqui na descrição tem mais 18 vídeos que dá dicas também sobre pesca praia então é só você clicar lá onde tem assim link da saga pronto você vai achar todos os outros vídeos e lembre-se também de se inscrever no canal para a gente continuar fazendo vídeo e vamos a pesca lembrando que amanhã tem vídeo aqui no canal sempre no mesmo horário a gente está colocando sempre de 6 horas 6 e meia da noite todo dia até terminar essa saga a gente vai estar colocando o vídeo aqui no canal se inscreva aí é só clicar no inscrever e bora pescar no RN valeu ai e aí Obrigado.